Se o dia amanhece logo bem cedinho, eu estou com você Falado no rádio, a tarde, a noite, não consigo perder Tudo se rola na programação, no culto de montão Até o tubo da madrugada que faz a galera balançar Bahia FM! Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu tô tomado em você Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Esse é o bonde da Bahia FM Joga pra cima! Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Tô colado em você Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Esse é o bonde da Bahia FM, pode ver Bahia FM! Bahia FM, alegria todo dia, muito boa noite Sejam bem-vindos a mais um Atitude E eu, Pedro Martins, tô chegando devagarzinho nesse domingo Pra dizer a vocês que o Atitude está no ar Mas antes de mais nada, deixa eu falar dos nossos parceiros de milhões Lembrando que o Atitude é no oferecimento da Uninassal Quem tem Atitude não para Papai tá toda alinhadinha hoje vestindo Big Black Moda Diretamente de Luiz Anselmo E é de Multimarca, diretamente de Cabula Então já sabe, né? Vim alinhado, o negocinho todo arrochadinho Porque hoje, vou quebrar No quadro do som do gueto Tô trazendo ele Hoje é sem limite, hoje é sem modos Porque no quadro do som do gueto Fala com o Trim Já sabe que eu vou quebrar tudo hoje, né? Diretamente de Cajazeiras No veio da periferia Vou bater um papo com a turma do Fala Cajazeiras Pra bater um papo com o Pedrinho Rezinhar, contar um pouco da história Contar um pouco do empoderamento de Cajazeiras E pra se deliciar O sabor na região Diretamente de Cosme de Farias Então já viu, né? Fala com o Trim Fala com a Cajazeiras Sabor na região O pau hoje vai quebrar Mas deixa de conversa Deixa de conversa Levanta Arrasta tudo Vão meter dança Porque no palco da Atitude Fala com o Trim Joga pra cima No baile da baixinha Vai rolar agonia Vai rolar putaria As ovinhas vêm jogando Na onda da balinha As ovinhas vêm jogando Na onda da balinha Pucetinha, 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 pucetinha Pucetinha, pucetinha, pucetinha Pucetinha, balinha Pucetinha, 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 pucetinha Caro sua safada, vem cá Sou maluca Caro sua safada, vem cá Sou maluca, quebrou a cama da velha Sentando no Pula-Pula Cama da velha, sentando no Pula-Pula Pula-Pula-Pula-Pula Pula-Pula-Pula-Pula Ei! Sentando no Pula-Pula Pula-Pula Sentando no Pula-Pula-Pula Pula, 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 pula Fala com o três vasos Fala com o três vasos Pula, pula Pula, pula Bota nas células No baile da baixinha vai rolar putaria No baile do curuzume vai rolar putaria As ovinha vem jogando A preta As ovinha vem jogando Tiro pé, vai, vai Você te ama, você te ama, você te ama Bucitinha, bucitinha Bucitinha Bucitinha, bucitinha 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 Você te ambalinha Você te ambalinha Você te ambalinha Você te ama Bucitinha, πουatinha Bucitinha, πουatinha Bota nas células Ela tá no paridão, ela é pluguira Ela tá no paridão, ela é infira Ela no paridão cafoli herbarate Ela no paridão meleimeleira Ela no paridão meleimbeira Ela não tira a onda Tem que fazer tudo que ela goste Com essa cabeça faz voltar Vai, 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 vai Kouça Far tah na zona de receiving Isso serinha esse Kou Rich na zona de Finding Elite PLACUM PRINCE Dona Maria, a Carol sumiu Dona Maria, a Carol Ela deve estar ficando com o pivete de HAH HA HA Sera que ela ta de boa? Ta de boa? Tá de boa, tá de boa, tá de boa Joga pro Coroa, joga pro Coroa Joga pro velhinho, joga pro velhinho Fala com o três, fala Joga pro Coroa, joga pro Coroa Selva Paredão, Nenete Paredão Gosa Fala com o três, fala Duas da manhã ela vem Três da manhã ela vem Duas da manhã ela vem Três da manhã, joga pro acima Vem, vem sentar pro trem Senta, 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 atitude Vem, vem Vem sentar pro trem Vem sentar pro trem Vem, vem, vem Vem sentar pro trem Vem sentar pro trem Vem, oh Bahia FM, alegria todo dia Muito boa noite, Vito, Vitrem Tem que saber como é que eu chamo o homem, né? É Vito, Vitrem é o quê? É Vitrem, né? Por que Vitrem? Um chama de Vito, outro chama de trem Você se considera um trem? Um trem desgovernado Misericórdia Lembrando que a gente tá ao vivo na Bahia FM Bahia FM Sul e no canal do YouTube Corre lá pra assistir Porque o negócio vai pegar fogo hoje Me conte Antes de eu entrar na entrevista Você tava falando o quê? Você tinha Você tinha balinha Tinha o quê? Balinha E essa assim na onda da balinha Nas resenhas, nas festas, nos bailes, né? É As mulheres como que tá Embrazada Já aconteceu alguma situação de você tá no palco E as meninas vindo na onda lá, resenhando Querendo aquele negócio gostoso? Demais Misericórdia Vem cá, minha filha Você vai me ensinar a coreografia dessa música? Agora? Dá uma palinha aí, vá, pra ela me ensinar Quando eu chegar nas festas Do show do Fala com o Trempe Eu já saber o que é ter que meter dança, né? Vá No baile da bajinha vai rolar putaria Na Bahia FM As ovinhas vêm Vem, Pedrinho, vem Vem, Chiles, vem Vai, vai, vai Você tinha Você tinha Você tinha Você tinha Vem Você tinha Valinha Valinha Solta Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Essa aqui é uma gatinha Essa aqui é uma gatinha Bota nas teclas aí Bota nas cegas aí Aspadinha, vizinha, vem pro mundo Sabe, eu também não sei Que é isso? TikTok, tome aí Aspadinha, vizinha, vem pro mundo Aspadinha, ah, ah Aspadinha, vizinha, vem pro mundo Aspadinha, vem, pegou rápido Aspadinha, vizinha, vem pro mundo Tá raspadinha, ah, tá raspadinha Bucitinha, bucitinha, vai pedrinho Vai pedrinho, vai pedrinho Vai pedrinho Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Já comecei pegando fogo Porque eu não sei me comportar Arrasou, viu, irmão? Você arrasou, viu? Vitrem, quem era o Vitrem Antes de ficar no Fala com o trem? Rapaz, a gente já... Eu canto desde os 18 anos de idade E como é que você se descobriu? Em casa, no espelho? Sempre batucando no fundo de casa Junto àqueles amigos da rua, né? Forma aquela banda de resenhas Sempre ele tem Aí a gente começa a ver A gente imitava, não A gente se inspirava bastante no Igor Canari Ah, sempre quando vem alguém que fala Se inspira, né? Então por isso que a gente tem aquele groove pra frente mesmo Que pagodão mesmo A gente pegou até um trio esse final de semana Meu Deus Calma, segura a onda Minha filha, fala com o trem, né? O trem não para E aí a gente veio naquele batuque E aí daqui a pouco a gente pediu cada um 5 reais a mãe E o Pedrinho, o Pedrinho tá ali presente também Mais antiga também, né? Pedrinho Deixa lá A gente veio e foi pro estúdio A primeira banda era o que? Toma assunto A gente foi pro estúdio 5 reais de cada O estúdio era o que? 30 reais na época Misericórdia 30 reais na época era dinheiro A gente mal começou a ensaiar O cara já tava Bora, galera Meu Deus Não deu nem um gosto de passar a música E o cara já Dá, né, meu filho? Me ajude E aí a gente já passou por muita coisa mesmo Mas graças a Deus nos abençoa E a gente tá chegando com tudo Fala com o trem tem quantos anos já? De Fala com o trem a gente tem 6 anos 6 anos 6 anos Qual foi a primeira música que você falou assim Vamos montar a banda Fala com o trem E essa é a música que a gente vai trabalhar É... Novinha Louca Dá uma palinha dela Só o refrão Pra gente ver É o trem É o trem É o bondido Mais vagabundo Que tem É o trem É o trem É o bondido Mais vagabundo Que tem Aí eu falava assim, ó Naquele brinquedo sem medo Pra novinha ficar louca Pra se dar por vida louca Desce, desce novinha sua louca Desce novinha sua louca Por isso Vai, Chile Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Toma Esse pedrinho É isso Além de cantor Esse cara é descontrolado Não tem limite Vem cá Além de cantor Você é compositor Aí eu gosto de perguntar logo Essa primeira música Isso que aconteceu A novinha sua louca O que aconteceu com você Foi Conte o horário O horário permite Quero lhe saber Rapaz Conta no ponto Sempre quando alguém Compõe uma música Meninos, me diga Se eu estiver errado Compositor Quando compõe alguma música Ou aconteceu com ele Ou com algum músico da banda Rapaz, essa música Eu fui no Paridão No Paridão não A gente estava no aniversário Aniversário de Rafael Está até em Portugal Sempre teve com a gente Não está na banda Está em Portugal Mas está no grupo Sempre ligado, né Está apostando Está orando por nós Compartilhando É importante E aí A gente estava no Paridão E aí aquela novinha Destemida Sem medo Na onda mesmo E aí chegou para ele Ele bonitinho Dos olhos verdes Chegou Eu quero ser um número Na cara de pau Atitude Eu quero ser Atitude Na cara de pau Eu pedi o número dele No outro dia Os dois estavam ficando Aí só veio ele Mandar foto para mim Eles dois juntos Como é isso, cara? E aí deu música Ele fica destemido Sem medo Para não ouvir Fica louca Meu Deus Eu falei Desce Desce novinha Sua louca Desce que desce Desce que desce Desce que desce Desce que desce 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 Pedrinho Desce Chile Atitude 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 Vai Pedrinho Sapatinho Vai Pedrinho Vai Pedrinho Vai Pedrinho 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 Vamos fazer aquela sequência Vamos fazer aquela sequência De três Para quem está em casa Quebrar tudo Vamos nessa Vamos embora Fala com o trem No palco da Atitude Já deu meia-noite Já deu meia-noite ainda quero Mas o sul casado Minha mente fica assim E o sul casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria assim Putaria não Putaria assim Putaria assim Putaria assim O passo é esse aqui O passo é esse aqui Vai, vai Ei Putaria assim Putaria assim Putaria assim Putaria assim Fala do trem Fala Assim que o prédio Joga baixinho Espera que falou Que tu faz maravilhoso Pedrinho Que falou Que tu faz maravilhoso O Conde Que falou Que tu faz maravilhoso É muito disso É muito adulto Polêmico Que falou Que tu faz maravilhoso Canalha Que falou Que tu faz maravilhoso Zé Paredão Malafaia Fidelis Erótico Pega o meu garoto Cê pega o meu garoto Olha pra você Faz assim Pega, pega No meu garoto Pega, pega No meu garoto Pega, pega No meu garoto Pega, pega Pega, pega No meu garoto No meu garoto Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Atitude Vai FM 8, 8, 7 Pega o meu garoto Pega, pega no meu garoto, pega, pega E pera que falou, que tu faz maravilhoso O conde que falou, que tu faz E o mago, que tu faz maravilhoso Pega o meu garoto, maldilho tudo O meu garoto, vai batera, vai Pega, pega no meu garoto, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega no meu garoto Pega, pega no meu garoto Pega, 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 pega Pega, pega no meu garoto 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 Pega, pega Pega, pega no meu garoto 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 Vai batera, vai se levar Pega, pega no meu garoto Pega, pega no meu garoto Pega, pega, pega Pega, pega Pega no meu garoto No meu garoto Pega, pega no meu garoto Pega, pega no meu garoto Vamos fazer música nova? Eu sou chipadão e elas gostam disso Sobe aqui no murro pra ficar comigo Moreno tatuado, pique de envolvido Soco, soco na novinha de peixe 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 Soco, soco, soco Soco, soco, soco Soco na novinha de peixe Soco na novinha de peixe Soco na novinha de peixe Viola, viola, viola Eu sou chipadão e elas gostam disso Sobe aqui no burro pra ficar comigo Moreno tatuado, pique devolvido Soco, soco na novinha de bicho Soco na novinha de bicho Soco, 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 soco Soco na igreja Soco, 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 soco Soco de bicho, de bicho, de bicho, de bicho Não se esconde, vou te comer Não se esconde Não se esconde, vou te comer Tic-toc É desse jeito que eu gosto Como é, Gilino? Como é, Gilino? Não se esconde, vou te comer Não se esconde Olha, ela fala assim, ó Vou te comer, vou te comer 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 Vou te comer Viola Ah, eu tô com medo 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 Ela mordou meu peru Ela mordou meu peru Imperador Ela mordou meu peru Ela mordou meu peru Ela mordou meu peru Ela mordou meu peru Seu Baia FM, alegria todo dia ao vivo na Baia FM, Baia FM Sul no canal do YouTube. Quem tira uma dúvida é só que é uma novinha de bicho? Isso. É a novinha que usa lá lá, é? Isso. Tem um desafio pra você, topa? Ai, ai, ai. Topa ou não topa? Topa? Essa música nova Em tom romântico Na voz de Vitrem A mesma música A banda vai ter que acompanhar sem ensaiar É, porque aqui no Atitude é assim Que bom Imagine você tá em casa agora Apaga sua luz Ouvindo fala com o trem Vamos dar aquela respirada E você se imagina Você novinha Se imagine que você agora é uma novinha de bicho E que Vitrem Tá no seu ouvidinho agora Do lado do rádio Baia FM Ouvindo a Atitude E vai falar pra você Como é só cada novinha de bicho Em tom romântico E aí? Eu sou chipadão E ela gosta de tocar Cada copa É aqui no morro Pra ficar com o ver Moreno tatuado Fique de envolver Só Deixa aí, deixa aí Eu sou chipadão Pegadão Sobe aqui no morro Pra ficar com medo Morrendo tatuado Fique de envolver Só Só Na novinha de bicho 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 Eu sou Na novinha de bicho Eu sou Na novinha de bicho Minha filha, minha filha, saia dessa sofrência, uma hora dessa da noite Soca na novinha de bicho a vera agora, vá Porque você não gosta de sofrer, você gosta de putaria Isso chipadão e elas gostam disso Sobe aqui no murro pra ficar comigo Moreno tatuado, pique de envolvido Soco, soco na novinha de bicho 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 Pega aí, Kud A cinco, pra dois, seis Vai, vai Soco na novinha de bicho Soco, soco, soco Soco, soco Soco na novinha de bicho Soco na novinha de bicho Vem, abatiu, abatiu Não se esconde Ou descolver Não, eu gosto de ser, pega rápido É desse jeito que eu gosto Esconde Ou descolver Não se esconde Vai, Pedro, vai, Pedro, vai, Júlia, vai Vou descolver, descolver Vou descolver, descolver Vou descolver, descolver Eu não sei me comportar do lado desse mundo Que banda é essa, bicho? Você atrapalhou meu roteiro todo Que onda Swing gostoso, maravilhoso Parabéns, seu desafio Trocou, viu? Por que o pagode? A cena é sua Uma largação Aí amanhã Amanhã eu tô no grupo da produção Amigos, meus joelhos Amigos, o que é que eu faço aqui? Gel massageador É ótimo Vem cá, você manja no romântico, viu? Por que eu escolhi o pagodão? Rapaz Eu costumo dizer que Eu sempre tive o sonho de mesclar Eu sempre tive aquela pegada do Igor Canário Aquela pegada pra frente Mas meu sonho mesmo é chegar naquele topo Ali, Léo Santana Parangolé Cantar um pouco de tudo, né? A gente tem que sempre estar sonhando alto Mas eu tô naquele topo ali Léo Santana Parangolé É uma banda que consegue cantar Todos os ritmos Você vai no show dos caras Você consegue ouvir de tudo É uma rocha, um sertanejo Tem pra todos os públicos Isso é bom Principalmente pra um artista Principalmente pra quem vive de comunidade Ter um show eclético Que toque um pouquinho de cada coisa É ótimo Você Fala muito de Igor Canário Mas além do Canário Que as pessoas que você é fã também Rapaz, eu tô sem gojado Olá, Santana Eu, Tony Salles Você dá aquela sarradinha de Tony? Rapaz, esse negócio é muito É? Por que o menino deu risada, hein, Pedrinho? Meu irmão, alívio, gente Gêmeos Por que você deu o menino de sua risada? Conde amanhã vai ter que comprar Uma cartela de Tocilax Ah, é? Conde gosta Amigo, você já foi sediado no palco? Demais, demais Você vai sem cueca pra cá, não, né? Não, não Melhor não Ah, diga, Pedrinho De vez em quando, né? Porque sempre que tem algum artista Os dançarinos Os jardins em algum show Por exemplo, ontem Essa semana mesmo Ontem não Essa semana mesmo Ele foi no boteco de Johnny Tava postando a história lá O shortinho que ele ia Aquele short solto Você tava sem cueca Ele não Tava de cueca Tá nervoso por quê? Vitrem 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 Mas falando a real Eu evito bastante É Evito bastante Pra não ser assediado Porque o tempo da banda Que eu era fã demais Se estragou Foi nesse meio Aí eu evito bastante Tem que ter o controle É verdade Né? Mas tá pensando em gravar alguma coisa Algum feat Música nova Apanha a gente gravou Videoclipe A gente gravou um CD Aí no Sábado dos Blogueiros Bateu um abraço aí Estourado esse Sábado dos Blogueiros Ó, youtuber Eu tô de férias O bicho vai pegar Vou aparecer em algum evento desse aí Alicinho, Vinho, Murilo Os caras que eu respeito Sempre abraçou a gente Sempre tá colocando a gente Pra tocar A galera tá sempre pedindo E é um dos lugares Que a gente faz questão mesmo De tocar É no Sábado dos Blogueiros Era segunda-feira, né? Agora é o Sábado E é um lugar que a gente chega pra E a sua relação com os blogueiros É ótima, né? Demais, demais É bom A galera gosta de Fala com o Trem A galera gosta Vamos mais música? Vamos quebrar tudo? Vamos nessa Fala com o Trem no palco da Atitude Suas amigas me falando Como é que ia fazer comigo Aquele bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate com a vontade Já tapa na bunda dela Já tapa na bunda dela Já tapa, tapa, tapa Vai, vai Vai, vai, vai Vai Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Vai, xenei Bate com a vontade Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate com a vontade Já tapa, saliu Tu gosta de mate? Eu gosto Na brincadeira do bate Eu gosto O bate, rebate, rebate, bate Chile gosta que bate Eu gosto Cê gosta? Eu gosto, ele tem E pina esse rabo gigante Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, chile, vai Bate com a vontade Dá tapa na bunda dela Dá tapa na bunda dela Tá tapa, tapa, tá tapa Vai, Chile Bate, 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 bate Bate com a vontade Bate com a vontade Bate com a vontade Bate com a vontade Ouvi essa música, nenhuma hora dessa danante é perigo, viu? A menina me falou, mandaram o zap falando de você, viu? Em um domingo desse, rapaz Falaram, mandaram o zap falando dele, viu? Falaram dele no zap A sua amiga falou o quê, amiga? A sua amiga falou que é bom fazer com ele Depende, né? Vai, só, só, a produção tá me apertando ali Só uma palinha dessa, vai, por favor Suas amiga me falou como é que ia ficar comigo Aquele bate, 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 bate Vai, Pedrinho Destrói, destrói, vai Vai, Pedrinho, vai Vai, Pedrinho, vai Bate com a vontade Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho Bate com a vontade Bate com a vontade Se eu não sei me comportar, velho Amigo, você bagunça Falar com o trem tá uma delícia Mas os meninos vão beber uma água agora Porque chegou a hora de laricar Vamos lá? Sabor da região tá no palco hoje, viu? Bora lá? E chegou a hora que o Pedrinho ama Que é o quadro na Larica E diretamente de Cosme de Farias A turma do sabor da região Vai bater o papo com o Pedrinho hoje Trouxe o negócio aqui Pra eu me deliciar Eu fico fraquinho desse jeito, viu? Boa noite Boa noite Tudo bem? Tudo bem Se apresenta em nome de vocês Então, eu sou o Credivani, né? E aqui é o meu sócio, esposo, Alessandro Tá comigo E aí, de onde surgiu a ideia de montar o sabor na região? Então, na questão da pandemia, logo no início, né? Sim Tivemos um... Que assim, ó... Que eu trabalho com buffet, né? Então, caiu Como fechou tudo Não tivemos... Verdade E Deus abençoou a gente... Tava atendendo só o delivery Só o delivery E aí, Deus abençoou A gente alugou um ponto E aí, estamos trabalhando até hoje Esse ponto é onde, Alin Cosme? Fica na rua Ingera Milton Lopes Antigo Campo Velho Ah... Me diga, o que é que vocês vendem lá? Então, a gente... Temos nossos pastéis, né? Eu trouxe esses que são o chefe de casa Que é o camarão com queijo O carne seca, queijo e banana da terra Gente, para vocês que estão em casa aí perguntando Porque ela está falando, não está vendo Dá para você correr lá no canal do YouTube e assistir E também lá no Instagram da BFM Que a gente está postando agora Esse aqui é o que eu vou levar, né? Eu vou comer Aqui tem camarão o quê? Camarão com queijo E esse? Esse é carne moída com catupiry Pesado, viu? Sério, corde, assim Para, tipo, uma pessoa assim que está de regime como eu Você tem o quê de cardápio lá? Banana da terra com queijo Ou banana da terra, irmã? Frita com queijo A partir de quanto eu como pastel gostoso desse? A partir de nove Ótimo E aí, além do ponto, vocês ainda mantêm um delivery? Temos, sim Tipo, se eu não moro lá em Cosme, eu posso pedir? Olha, a gente não atende todas as regiões do Salvador Sim Apenas nas proximidades de Brotas Brotas, Luiz Ancel, Matatu, Cosme de Farias Ligou, fez o pedido e aí precisa atender Qual o número para fazer o pedido? É o 719-8342-0673 E tem o Instagram Isso, quer perguntar agora? Que é a parcelaria Underline Sabor, ponto da região E aí me conta Vocês abriram na pandemia, né? Que trabalha com buffet, teve que parar Nesse momento de pandemia Que muitos microempreendedores tiveram que fechar seu negócio Devido à falta de venda, falta de pedido Como foi para vocês se manterem durante a pandemia? Foi fácil? Foi difícil? Não chegou a ser tão difícil Porque ainda ele começou Estava no trabalho Mesmo em casa com horários Dava aquela ajuda Dava, dava ajuda E aí botamos o pastel e aí bombou Graças a Deus Funciona todos os dias? Não, de quarta a domingo Domingo até que horas? Até as 23 horas Então, por exemplo, você que está em casa ouvindo agora A Bahia FM O tempo que vocês vêm era aqui Porque eles deixaram, gente, o pastel já tudo pronto Tem uma equipe lá atendendo, né? Aí dá tempo de vocês fazerem o pedido agora Que vocês vão sair daqui correndo para casa E vai trabalhar até as 23 horas É brincadeira? Eu acho que eu vou sair daqui do programa Além de eu comer esses que eles trouxeram Porque eu vou ter que dividir com a produção, né? Aí eu vou sair do programa Acho que eu vou para lá para a Cosme, viu? Bora Vou lá fumar um pastelzinho lá Posso? Bora, pode Vai me levar? Vamos Então já sabe, né? Quando eu sair daqui, vou parar em Cosme E vou lá comer pastel com ela Vai lá me ver, dá um cheiro Agora eu vou estar suado, viu? Tá suado, vai me dar um cheiro assim desse jeito Pronto Além desses pastéis que vocês trouxeram Quais são os outros cardápios diferenciados que vocês têm lá? Temos mais de 20 sabores diversos É mesmo? Isso E temos combozinho para aquela cervejinha no domingo Isso, por exemplo, eu que quero ir tomar uma cervejinha Pronto E aí eu posso pedir esse combo de pastéis Vem quantos pastéis aqui? Vem dez pastéis Posso comer? De quê? Tem carne e de frango Acho que ia ser frango Vai falando aí, meu pai Não vai cavar, como vai? Então, é isso aí, gente Domingo Aquela cervejinha gelada Não sabe o que pedir Aí eu não quero comer nada grande Pede com os amigos os combozinhos Que a gente entrega Fresquinho, sequinho Nada de gordura Muito oleoso, não Telefone, arroba 719-8342-0673 E o Instagram é Pastelaria Underline Sabor Ponto da região Já dá para ficar no meu lugar Quando eu estiver de boca cheia, viu? Quer mandar um beijo para alguém Agradecer Fica à vontade Se você esquecer os nomes Ninguém vai comprar mais pastel com você Eu esqueci É melhor você mandar um beijo Que esse povo aqui cobra, minha filha Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus Pela oportunidade de estar aqui E a Jonathan, que foi nosso cliente Todo domingo ele pede, viu? É mesmo? Ele que indicou Ah, foi ele que indicou? Foi Mas não vai ganhar pastel de graça não, viu, Jonathan Só porque você indicou Vai continuar comprando Ah, JL É Pode falar descarado? Descarado Mas eu gosto JL, um beijo Estou devendo uma visita a ele Vou sair de férias agora, em outubro Eu vou lá Mas deixa eu marcar uma resenha lá O Juan Tenente Um cheiro do Pedrinho também, viu? JL não vale nada, viu? Não dê pastel de graça a ele, não Não dê, não Mas eu gosto Mora no meu coração Mas, amores, obrigado pela presença Que Deus abençoe Que vocês continuem vendendo muito Vocês que estão em casa Podem ir lá no Instagram da BFM Para ver o arroba dele A gente está postando agora os stories Marcando eles Também pode conferir No canal do YouTube Nosso Vida Esse bate-papo E que vocês continuem brilhando Eu sei que não é fácil Manter um trabalho hoje De empreendedor Nas comunidades Principalmente nesse momento Que a gente passou pela pandemia Mas a pandemia ainda não acabou E tem muita gente virando microempreendedor O desemprego está muito alto Então tem que ser algo diferencial As pessoas têm que comprar O produto de vocês Sabe, pô, esse produto É do sabor da região Então essa identidade É importantíssima, viu? Que as vendas aumente muito Eu vou lá com o meu pastor Vem, vai mesmo Obrigado pela presença Deus abençoe, viu? Voltem sempre, viu? Amém E você que está em casa Já sabe, né? Corre aqui no Instagram Se delicia com o sabor da região Que eu vou me deliciar o meu Já vou mandar a produção guardar Para eu levar para casa também Mas bora para o palco? A gente vai para o palco Ou para o Vida da Periferia agora? Pronto Então bora para o Vida da Periferia Bater um papo com o Fala Cajazeiras Bora lá? E chegou a hora de contar A história de pessoas guerreiras E a história de hoje É a turma do Fala Cajazeiras Estou aqui com o Eduardo Luz Que é fundador do portal Fala Cajazeiras E vai bater um papo Com o Pedrinho agora No Veio da Periferia Boa noite, Eduardo Tudo bom? Fala, Pedrinho Boa noite Rapaz, eu estava olhando você É atitude total Ajuda ao nome Diga que eu sou sem vergonha Sem vergonha Não me comporto, né, amigo? Mas eu tenho que ter atitude, né? É característica do baiano Sim E principalmente Para quem vem de comunidade, né? Eu vim do Nordeste de Amaralina Você de Cajazeiras E aí me conte, Eduardo Por que montar o portal Fala Cajazeiras? Meu amigo Eu digo o seguinte Que foi a necessidade Alinhada à vontade Sim Porque até então Eu trabalhava Em uma grande empresa De ar-condicionado Aqui em Salvador Tinha uma posição privilegiada Vamos colocar assim Mas eu tinha uma grande vontade De empreender E aliado a essa vontade Apareceu a necessidade De estar perto da minha família Perto da minha galera Então assim Eu pedi conta Saí da empresa Que eu estava trabalhando Apostou mesmo No seu sonho Sim, sim, sim E aí eu montei O Fala Cajazeiras Eu vi No bairro A necessidade De uma lacuna Muito grande De se criar Um veículo de comunicação Cajazeiras hoje É um bairro Que tem Características únicas Quase um milhão De habitantes Na verdade Cajazeiras Eu fico beijo Porque Cajazeiras Tem tudo, gente Tudo Tudo que você imaginar Na sua cabeça Tem em Cajazeiras Até o que não tem Tem Até o que criam Também tem É, exatamente Então daí surgiu O Fala Cajazeiras E hoje, graças a Deus Nós ultrapassamos A barreira aí De quase um milhão De habitantes Ou, perdão Ultrapassamos a marca De cinco milhões De acessos Do Fala Cajazeiras E vem fazendo Um trabalho assim Que agrada a comunidade A nossa comunicação Com a comunidade É algo assim Que nos surpreende A cada dia Porque lá, Pedro Existe uma particularidade Lá as pessoas Quando entendem Que algo É da comunidade Que faz parte Daquele processo Eles abraçam Isso é bom demais E valorizam ainda mais Então, atribua o sucesso Do Fala Cajazeiras Hoje A essa comunicação Que a gente tem Com a comunidade Com o bairro Importante você falar Que são mais de cinco milhões De acessos Mas é bom também A gente citar De como tudo começou Quando começou Foi fácil A galera abraçava Compartilhava Incentivava Oh, é o portal do meu amigo Porque assim Tem muita gente Que é assim Tem gente que abraça Mesmo Compartilha Engaja Comenta Mas tem gente Que sabe assim Pô, o Eduardo Mora aqui na rua Então eu compartilho De fulano Que eu não conheço Mas às vezes Não compartilho Do cara Que é meu vizinho Do cara Que tem um portal O cara Que está fazendo O trabalho dele Tem muito disso Principalmente Para quem vive De comunidade No princípio Simplesmente 90 bilhões De neurônio No seu cérebro No seu cérebro Fazendo Fazendo mais de 2 a 3 mil Conexões por segundo E que a gente Que vem Para eu estar aqui Preterivelmente Preterivelmente Você não sabe Quantas vezes Eu saia do curso Era 11 horas da noite Para comer a carajé de 1 real Ali no caminhão da Póvora Acreditando Pois é Sonhando Sonhando Saindo lá do Eteba Tem que sonhar Tem que sonhar E falar em sonho Mesmo você passando Na marca de 5 milhões De acessos No Fala Cajazeiras Você ainda não deixou De sonhar Porque gente Eduardo É estudante da Uninasal Que é o nosso parceiro E você continua Trazendo esse conhecimento Como você falou A gente aprende Até o último dia Até a última gota Então sempre buscando Esse conhecimento Para trazer isso Para o seu trabalho Para o dia a dia também Isso, isso Hoje eu tenho 54 anos de idade Mas eu coloquei Uma meta da minha vida Que é chegar a 90 Meu amigo Amém Muita gente fala assim Mas poxa 90 Sim 90 A todo vapor Sim Em todas as instâncias Você vai fazer com tudo Com 90 Pensando Realizando Sonhando mais ainda Namorando E tudo mais Namorando Claro Pelo amor de Deus Claro Importante Importante Porque assim O que é que eu descobri Olha só Eu passei a entender Que nós Podemos chegar Aonde nós quisermos chegar Agora a grande questão é Você tem que construir Não adianta não Processo Eu vou chegar até 90 Mas o que é que eu estou fazendo hoje Para chegar Para chegar até 90 Então eu já não como carne Eu faço atividade física Todos os dias Corro 4 quilômetros por dia Faço academia Leio bastante Porque quando a gente Estimula o cérebro A gente aprende A cada vez mais Aí eu olho para um cara desse 54 anos Fazer tudo isso E eu só como É brincadeira Estou no quinto Quarto semestre Vou me espelhar Viu homem Quarto semestre de psicologia Por que? Porque Pedro Quando a gente enfrenta um problema A gente enxerga o problema De um único lado E com isso a gente não consegue Não busca uma solução Uma saída O problema a gente já teve Já temos o problema Tem que pensar Em um outro lado mesmo Isso é importante Então hoje eu estou aqui Meu amigo E eu estou muito feliz Com a sua presença aqui A presença do Fala Cajazeiras E poder contar a sua história Porque quantos Eduardos Não tem por aí Nas comunidades de Salvador Que tem o sonho De sair do seu trabalho Montar algo Voltado para a comunidade Acreditar E às vezes na primeira dificuldade Porque você vem de comunidade Você acha que você Não vai conseguir Você acha que não pode Então assim A sua história é inspiração Para outras pessoas Tenho certeza disso E todo mundo tem vontade De empreender Eu digo a você Que se fizer uma pesquisa De 100 pessoas Perguntar Você quer empreender Todas vão dizer que sim É 100 O problema é que em 99 Desistam muito também Por falta de clareza Não suporta o processo Por não buscar o conhecimento Eu acredito Você está aqui hoje Já estou ali Já sou seu fã Obrigado Obrigado Fico feliz Você buscou por onde está aqui Verdade Fez por onde E é uma construção Eu aprendo todos os dias Acredite Com cada convidado Com cada gravação de programa Eu aprendo Trago a minha energia Mas assim Aprendo Contando histórias Compartilhando energias Porque é importantíssimo Principalmente nesse mundo Que a gente escolhe viver Onde a gente tem que se expor Então a gente precisa Compartilhar e aprender Compartilhar e tudo A gente não vale a pena Você aprender algo e reter Verdade Você aprende O seu cérebro Aprende muito mais Ensinando 90% ensinando Hoje Eu sou palestrante Tenho uma palestra montada Chamada Construindo Realidades Onde eu dou técnica Ensino a pessoa Você tem O que você pode E o caminho é isso Verdade Eduardo Muito obrigado História linda Que Deus abençoe Que o senhor volte mais vezes Por favor produção Para a gente continuar Esse papo maravilhoso Contando mais histórias Inspirando pessoas Virou meu fã E eu também sou seu fã Conte com a atitude Conte com a Bahia FM Só uma dica Tome chá Todos os dias Tome chá Chá É aquele de urinar Não C de conhecimento C de conhecimento H de habilidades Desenvolva habilidades Para praticar o seu conhecimento E E o A A de agilidade Seja ágil E coloque em prática As habilidades Que você conquistou Absorveu Através do conhecimento E pode escrever A data De seu sucesso Tá vendo Tome muito chá Esse foi o Eduardo Do portal Fala Cajazeiras Obrigado Valeu Tamo junto E esse foi o veio da periferia Bahia FM Obrigado em você Vou tomar meu chá Mas antes disso Eu vou quebrar muito ali No palco Com Fala com o trem Bora lá Bahia FM Alegria todo dia Voltamos aqui no palco Com Fala com o trem Lembrando que a gente está ao vivo Na Bahia FM Bahia FM Sul E lá no canal do YouTube Pai Antes de a gente fazer Aquela quebradeira Que eu gosto Estou sabendo Que a galera Que é um negócio romântico Que você faz Você é romântico? Demais Você começou o programa Dizendo que é o trem Que bota as novinhas Para sofrer E agora você quer fazer Um negócio romântico O trem Ele não para Você é indeciso O trem sofre O trem sofre menino Sofre Mas só não diz Que sofre Aquele homem marrento Que está sofrendo ali O cara é ruim Mas diz que não vai sofrer Não pode Não pode arregar Você é solteiro Casado Enrolado Solteiro Ai, ai, ai Esqueça Daqui a pouco Eu vou soltar o arroba dele Para vocês lá Lá do nome do direct dele Que eu estou ligado Que vocês estão querendo Mas antes disso Faz aquela romântica Para o Pedrinho Faz Vamos lá Para a galera Que está ouvindo em casa Bora Fala com o trem Romântica A cinco produções Isso aí, isso aí, isso aí Tem um dia A gente não separa Eu sou O fogo Você me abraza A água De chuva Em nós Quando o clima Está quente Quando o falo bate Você grita A gente briga mais Logo fazemos amor E aí a paixão toma conta Porque E aí A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto E aí E aí Esse é a eternidade Para nós dois Depois e depois e depois O meu coração É seu Tanto de um seu Seu coraçãozinho É meu Tanto de um meu No swing da bola Com o trem Triga aí Ê 719 919 1919 1919 A cinco produções Cude Máximo respeito Abraço da equipe A cinco produções Swick 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 Um domingo Desce E aí A paixão toma conta E Pedrinho Por quê A gente se gosta tanto Vocês precisam ver como o Pedrinho Está aqui atrás Deseja ter dado pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração É seu Seu coraçãozinho É meu Pedrinho Segurou, 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 segurou Meu coração picou daquele jeito agora, viu? O fraquinho Tu gosta de sofrer, viu? Tocou lá, não foi? Tocou lá, lá no fundo, mas eu sou o trenzão Eu sei que eu não sei Tem que ver A gente às vezes não está E aí Tem que ver Tem que ver, é A gente às vezes não está nem sofrendo Mas quando bota uma música dessa Aí a pessoa até Pensa no que é Nem para não pensar Já aconteceu isso com você? Demais Tem alguém que você não esqueceu ainda? Sempre tem Sempre tem Tem? Tem o que, amigo? Como fala? Tem que ver, né? Agora eu peguei você Tem que ver Agora eu peguei você Pino, infelizmente, chegou o horário que a gente não gosta Passou muito rápido, né? Mas antes de eu encerrar Quero que você venha do peixe A galera que está ouvindo a Baia Fim Baia Fim e Su Lá no canal do YouTube Quiser acompanhar Fala com o Trem Quiser ir no show de vocês Quiser saber mais sobre a vida de vocês Vai aonde? Já segue no Instagram, hein? Arroba Fala com o Trem Oficial No Instagram da banda O meu Instagram Vitrem Oficial E a gente vai estar postando aí Bem, Imperador A gente vai soltar a agenda semanal já? Por que Imperador? Instagram mesmo Por que o nome Imperador? Ele é o líder mesmo É o que eu É o homem do dinheiro, né? Eu não falo nem do dinheiro É o homem do máximo de respeito mesmo É o homem que acreditou, pegou o menino e ia cá, meu filho Aqui, você está aqui no coletivo do papai? Acreditou, acredita até hoje É um time de ter a cara mesmo E é bom nessa caminhada que a gente Tudo veio para a gente mesmo É importante nessa caminhada de crescimento A gente ter pessoas assim, né? Que acreditam na gente Que incentiva o nosso sonho Fazer a coisa acontecer Porque, às vezes, a gente acredita Mas a gente não tem oportunidade Quando a gente tem alguém que está no meio Está no caminho Acredita, confia Justamente nos dá mais oportunidade De a gente se desenvolver mais ainda, né? Verdade Máximo respeito para a dor Agenda de show Como é que está a agenda de show? Hoje, domingo, vai tocar em algum lugar? Hoje, quando sai daqui? Hoje, domingo Tem o quê? Em Vilas, hoje? Tem, tem, tem essa... Sábado não tem alguma parada Não, daqui a pouco a gente vai soltar Vai soltar Vai lá no Instagram Fala com o treino oficial Para vocês conferirem a agenda A agenda está cheia, graças a Deus, né, meu filho? A gente está metendo marcha Está descansando? Descanse, viu? Não pode Não, mas assim, agora é a hora Realmente, a gente... Para o sucesso vir, tem que trabalhar, né, pai? Então tem que meter marcha mesmo Obrigado Deus abençoe Obrigado, banda Desculpa as brincadeiras, viu? A ideia é fazer com que a atitude Vocês se sintam em casa Que a resenha seja gostosa mesmo E que vocês voltem mais vezes Quando a atitude for para as favelas Já chama, fala com o trem Quero fazer uma putariazinha lá na favela Viu? Putaria não Putaria assim Putaria não Putaria assim Pode ir embora? Já posso ir embora? Gente, muito obrigado Por vocês estarem acompanhando mais uma atitude Nesse domingão Agradecer aos nossos convidados de hoje A turma do Fala Cajazeiras O Sabão da Região A banda Fala com o Trem Nosso parceiro de milhões O atitude é sempre no oferecimento da Uninassal Porque quem tem atitude não para Os parceiros que vestiu o Pedrinho hoje Que é Edmuth Margas E Big Black Modas Acertei Ah, agora eu acertei Obrigado, viu? Se Deus permitir Domingo que vem a gente volta Metendo mais dança Quebrando tudo E a gente vai encerrar agora Com o Vitrem Com o Fala do Trem Faz o papo rir Vai, canção da onda Obrigado, Fala com o Trem Obrigado, Vitrem Tamo junto Tchau, tchau No baile da baixinha Vai rolar com o Tari No baile FM Entre o 8.7 As ovinhas vêm jogando Na onda da balinha Cadê a torcida do Bahia? Cadê a torcida do Bahia? A torcida do Bahia? Bahia! Butoha! Bahia! Butoha! Mutandio, putandio, putandio, putandio Putandio! E a bola contrai Vai, Pedrinho! Bola contrai, barra! Esse é o meu problema Conta mais ceglas Cara sua danada, vem cá Sua maluca, Pedrinho Seu danado, vem, vem, vem Quebrou a cama da véia Sentando no pula-pula Pedrinho quebrou a cama Da véia Pula, 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 pula Vai, upsw Passe o respeito Atitude Atitude, Pedrinho Pula, pula Pula, pula Vai, vários Vai, muito barulho, vai, upsw Obrigado, família. Fala com o trem, fala.